Se você pensa em me dominar, perder o seu tempo Nem mesmo se você juntar um regimento Mas se não quer se aborrecer, é melhor eu te dizer Não toque em mim, enxerga a mala, sai fora daqui Que eu quero passar, me deixa comer, senão vai ser pior Eu posso saber que o medo é assim, não toque em mim Ok, minha vez Eu não nasci pra viver, controlado Dispenso tudo isso aqui, muito obrigado Não toque em mim, enxerga a mala, sai fora daqui Que eu quero passar, me deixa correr, senão vai ser pior Eu não desisto, vou até o fim Não toque em mim Não toque em mim Não toque em mim Não vem, 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 não toque em mim Tchau.